Estamos aqui no Hospital Municipal de Campanha, na unidade de terapia intensiva, acompanhando a expansão dos leitos que estamos fazendo para atender a demanda reprimida da população que está precisando urgentemente de novos leitos de UTI. Então, viemos aqui, visitamos o Hospital Municipal de Campanha, adentramos em todos os locais em que estes leitos estão sendo instalados, os novos leitos, para atender os pacientes que precisam de unidade de terapia intensiva, que precisam de uma respiração assistida, que precisam de respiradores, de monitores, de eletrocardiograma, de tudo que uma UTI possui e contém. Por isso, estamos aqui, fazendo essa visita e inspecionando a instalação e ampliação desses novos leitos de UTI no Hospital Municipal de Campanha.